Eu sou a Libera, meu campeão Na tela da EA Sports daqui a pouco Bola rolando Meu nome é Gustavo Villani E o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado Na cabine para comentar cada lance Hoje a parada é ao vivo Fase de grupos da UEFA Champions League É Barcelona Contra Benfica Na fase de grupos Não dá para ficar marcando bobeira Cada ponto é importante Para garantir uma vaga no mata-mata Eu acredito que os times Devem fazer um bom espetáculo Para sair com uma vitória hoje Olha como o Barcelona Começa o jogo No gol ter Stegen Frank de Jong Está escalado com o Busquets pelo meio E ainda tem Memphis Depay Comandando o ataque O Barcelona acumula Acumula goleadas na UEFA Champions League Nesta fase de grupos Mas golear um time de camisa mais pesada Não é tão comum, Caio Mas em 2015 teve E contra Roma Exatamente Foi um chocolate Meteu 6 a 1 Para ninguém botar defeito E olha que o Neymar Ainda perdeu um pênalti Naquele jogo Esse é o time do Benfica Que começa o jogo O time está armado No 5-2-3 Todo mundo lá atrás Protegendo a casinha, Caio Não necessariamente, Vilani Acho que o time Deve apostar Numa transição rápida Da defesa para o ataque Para a bola chegar Com qualidade lá na frente E surpreender o adversário E aí, Caio Dos títulos do Barcelona Na UEFA Champions League Qual você acha mais especial? Acho que eu fico com o de 2015, rapaz Então eu acompanho o relator Para mim foi o auge do trio MSN Messi, Soares e Neymar Juntos Os três meteram 27 gols Naquela Champions League E a final em Berlim Foi um jogaço também Eric Garcia Dembélé O Barcelona parte para cima Fica no meio do caminho Esse cara aí não é destaque Da nossa transmissão por acaso, Caio Quero te ouvir Olho nele Conseguiu um hat-trick Merecido no jogo passado E está com muita confiança Vai dar trabalho hoje Estão marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Ansufat Pode cruzar Tem espaço Grande roubada Na defesa Dentro da área Leu bem a jogada Intercepta a bola Atenção Bateu Ansufat Opa Foi mão O árbitro viu e deu Lanche claro Mão bem marcada Rafa Cruzamento errado Fica de graça Para a defesa Vertogen aparece Para cortar o passe Olha que bola enfiada Arrojado o goleiro Rápido Chega antes O atacante Para evitar o perigo Na bola enfiada Dembélé Sérgio Busquets Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa Do contra-ataque Mantém a bola Usa o corpo Cebolinha Quero ver Segue a pressão É escanteio Ele tirou contra A própria linha de fundo Bate Manda para a área Depai com ela Bela defesa Espalma para longe Jogando em casa Com a torcida a favor O time fica mais tempo Com a bola Mas pega Para desempatar Atenção Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Que tempo de reação Caio Ele pega demais Vilani A bola veio de muito perto E ele quase não teve Tempo de reagir Mênfis Bate no meio Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda É falta Chegou mal No carrinho O árbitro mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani Ficou fácil de marcar Falta clara no carrinho Toca curto Golaço GOL Que vício Joga a lua Para o goleirão Golaço Vilani Ele viu a oportunidade E arriscou A bola saiu Com o endereço certo Não tinha como pegar Eu confirmo Placar 1 a 0 Bom corte Leu bem o lance Dembélé Eric Garcia recebe Jordi Alba Vitória parcial Placar é bom O time valoriza Toca No campo de defesa Arbitragem Confirma Mais um minuto De jogo Rafa Apita o árbitro Intervalo de jogo 1 a 0 No placar Daqui a pouquinho O segundo tempo Caio Se eu Se eu Fosse comentarista Eu diria que o primeiro Tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir Foi um primeiro Tempo de protagonismo O gol que ele marcou Tá valendo a vitória Parcial O Benfica Dá saída Rola a bola Na segunda etapa Corta bem Jordi Alba Everton Boa bola Boa bola Enfiada Bola alçada Do tubulto Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Darwin Pise O Benfica procura Um espaço Faz a bola rodar Pise Rafa Defendeu o goleiro A queima Roupa O que é isso? A finalização Foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Escanteio batido Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Longe Com muita violência E pouca precisão Caio Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar Esse gol Aí da frente Não vale nada Posição boa Pra cruzar Dava atento Afastou bem O cruzamento O Benfica Dominou a partida Nos últimos 15 minutos Criou chance Em cima de chance E vai conseguir O empate Pelo volume de jogo Que vem apresentando Até aqui O Benfica Vai ir pro atalto Passa aqui Passa que passa Por cima do gol Que tiro foi esse? Rick Puig Ansufati Memphis Depay Dá dividida Limpa na bola O árbitro para o jogo Falta marcada Foi mão Foi bem o árbitro Tava bem posicionado Do meio da rua Eles desperdiçam a posse Corta o passe Dá pra cruzar Dá pra cruzar Cruzamento Segunda trave Antecipação perfeita O cruzamento era bom Na insistência Pra buscar o empate No finalzinho do jogo Passa longe Sem perigo Veio a bomba De fora da área O Caio Arriscou de longe Pegou com força Mas faltou precisão Essa não levou Perigo Com o Agüero Agüero vai ganhando No campo Não deu em nada A bola fica com a defesa Gilberto Meite Cabe o cruzamento Rafa com ela Recebe João Mário Pra fora Quase vem o empate Que chance Caio Vilani passou muito perto Faltou só um pouquinho Mais de precisão Na hora de chutar Um dos destaques Da noite Na minha opinião Caioba E você o que acha Foi uma boa partida Deine Vilani Fez um gol importante Que botou o time Em vantagem E ajudou a construir A vitória A vitória A vitória Obrigado.